Olha atenção, um sujeito quis enfrentar a polícia ontem ali em Sarandia. A polícia foi abordar, ele quis enfrentar a polícia e a polícia matou o sujeito. Coloca a reportagem, nossa equipe esteve lá, Camila Andrade. Nós estamos aqui no cruzamento da Avenida Brasil com a Tiradentes, no Jardim Independência, em Sarandia. Nesse momento a gente percebe a aglomeração da população aqui nesse local. Isso porque mais cedo houve um confronto entre a equipe da Polícia Militar do Choque, com bandidos aqui no local. E um deles, segundo informações preliminares, acabou sendo ferido fatalmente. A equipe do Choque está saindo aqui do local, uma dessas viaturas, bastante policiais militares presentes no local. E o SAMU ainda faz esse atendimento. São duas viaturas fazendo o atendimento aqui no local. A gente sabe, pela informação preliminar, que um deles foi atingido fatalmente. Mesmo assim, as duas equipes ainda permanecem aqui no endereço, assim como muitas viaturas de policiais militares nesse primeiro atendimento. Os policiais receberam uma denúncia de que no endereço residiu um homem foragido da Justiça. Durante a averiguação, eles constataram que o local era também um ponto de venda de drogas. Mas, ao avistar os policiais, o jovem de 21 anos fugiu para o interior do apartamento, que fica no segundo andar dessa construção. Diante dessas duas informações, os policiais deslocaram até aqui, deixaram a viatura num ponto mais afastado e vieram progredindo a pé. Quando chegaram próximo ao portão, esse indivíduo, visualizando que a equipe estava se aproximando, fugiu para dentro da casa. Então, os policiais foram atrás, desde esse primeiro momento já verbalizando, mandando ele parar, colocar a mão na cabeça. Ele desobedeceu, fugiu, subiu lá para a residência dele. Os policiais continuaram essa perseguição. Lá na casa dele, continuaram abordando, entraram na casa abordando. Ele se escondeu num quarto. Os policiais continuaram a progressão, a progressão tática, utilizando técnicas e táticas de abordagem. O indivíduo se escondeu num quarto e ficou aguardando a chegada da equipe. Quando os policiais conseguiram ver ele, ele estava com o revólver aguardando a chegada dos policiais apontando. Motivo esse que fez com que os policiais não tiveram outra opção, senão revidar, efetuando disparos. O SEAT foi acionado, mas apenas constatou o óbito. O local ficou isolado até a chegada do Instituto Médico Legal e dos peritos criminais. O jovem foi identificado como Lincoln Matheus dos Santos Barbosa. Ele usava tornozeleira eletrônica e estava sozinho no apartamento. E através do nome dele, a gente verificou que ele foi preso no passado por tráfico de drogas e ele possui também um homicídio quando ele era adolescente. Na residência, os policiais apreenderam, além do revólver de calibre .38, drogas e dinheiro. O local foi isolado, ninguém adentrou até a cena do crime, até a chegada do perito para que seja feito o laudo, o exame do local do crime. A gente viu quando chegou que tinha equipes do SAMU aqui também. Os policiais ainda chamaram o socorro para... De imediato, assim, então logo ele foi atingido pelos disparos. Os policiais já de imediato acionaram o SEAT, onde veio uma equipe com um médico e o médico constatou o óbito.